A família é o lugar do diálogo, o lugar do aprendizado, é onde nós aprendemos a ser seres humanos. Nós, como seres humanos, somos totalmente dependentes e é na família que nós aprendemos a viver em sociedade. É importante para o pai e a mãe saber que dedicar-se, saber buscar um aprendizado para poder lidar com as diversas situações ao longo dos anos, quando a família vai crescendo e os filhos também vão crescendo. Filho não vem com manual de instrução, muita gente fala isso. A família também, o casamento também. Então é muito importante o diálogo, é muito importante que pai e mãe sentem-se juntos e busquem leituras, busquem dialogar, busquem conversar, busquem conhecimento sobre como é criar os filhos, mas também como é a personalidade do outro. Muitos problemas familiares começam no relacionamento conjugal, então conhecer o outro é muito importante. Gaste um certo tempo para poder compreender a sua esposa, gaste um certo tempo, dedique-se para poder compreender o seu marido. Se você fizer isso, com certeza muitos problemas serão evitados e você vai estar dando um passo muito importante para que a sua família seja um lugar de pessoas felizes. Então não se esqueça, amar sempre faz bem para a saúde. Legenda Adriana Zanotto